Tv Mancha Boa noite família, bem vindos a mais um Tv Mancha Falar do clássico da semana passada Do jogo de domingo De Piracicaba de manhã Bastidores do Palmeiras e da Mancha O Davo aumenta a mesa, comente Marquinhos Boa noite, mais uma terça-feira Teve dois jogos aí Teve no meio de semana passada Na quarta e domingo agora é de manhã Já domingo agora também Dia 22 vai ter o jogo contra o São Bernardo Então, além disso a gente vai falar também No final de semana Dia 21 tem o cadastramento Dia 22 tem o festival lá de Campinas E tem outros eventos aí que a gente vai lembrando Também durante o programa aí Tá certo Marquinhos Boa noite Thiago Boa noite aí rapaziada Bastante coisa a falar hoje aí Mais uma derrota em clássico Jogo de domingo E as atividades da torcida aí E vamos falar também dos protestos que teve no domingo aí Contra o Valdívia também, a Paulista Mais de um milhão na Paulista Reivindicando a saída dele É isso aí E só lembrando o pessoal aí Que o Catatau aí tá com problema de saúde, né? É, na verdade não é de saúde O Catatau na verdade O Catatau ele já tá numa certa idade, né? E ele Quem é amigo dele próximo sabe que ele não tem filho, né? Ainda, né? Então ele Ele tá fazendo uma operação Na verdade é uma nova tecnologia aí na medicina Ele vai implantar um ovário nele Que ele quer engravidar e ele quer ser mãe, né? Hoje faz parte do tratamento dele lá Você sabe que ele deve estar assistindo Daqui a pouco ele responde a noite, né? Já já apareceu na porta Foi o que ele falou pra mim, né? Eu dei uma força, né? Eu sou amigo do cara Então vai lá, né? Você pela felicidade dele, né? Acho que todo mundo tem esse desejo assim De ser Na maioria O correto seria ser pai, né? Mas já que ele quer ser mãe, né? Depois o pessoal acredita Melhor o cantor se manifestar aí depois Na página da mancha Pra explicar direito O problema de saúde dele No final a gente fala a verdade Só no final? É Quer assistir até o final? A gente sente lembrar ainda Tá certo, Marquinhos Acho que você tá falando Do clássico lá da Vila De quarta-feira passada, né? Resultado ótimo pro Palmeiras, né? É, a gente Já foram Foi a décima rodada, né? A décima não A nona Na Copicó do Santos, né? E dos nove jogos Que a gente teve Curiosamente Três jogos Que a gente teve Contra times de Série A A gente não A gente acabou perdendo Duas delas dentro de casa E a outra fora de casa Contra o Santos Se fosse No decorrer do Do campeonato Assim Seria até um resultado Não tão anormal Assim Você perder o Santos Na Vila Seria Até normal Dependendo das circunstâncias Mas Da maneira que Vem acontecendo Nos últimos anos E até O Santos Tá numa Eles tinham acabado De demitir o técnico O time do Santos Segundo a maioria Tem um elenco Até inferior Que é o do Palmeiras Então o Palmeiras Deveria demonstrar Um pouco mais De qualidade Dentro de campo E não foi o que demonstrou Dizem que Os primeiros 15 minutos O Palmeiras Até jogou bem Mas Com o clássico É muito pouco E O Medo Do primeiro tempo Até o final Até o final Do jogo O Santos Jogou bem melhor Que o Palmeiras Inclusive Eu acho que O Palmeiras Falhou muito Na marcação Acho que Deixou O Santos Jogar A hora que quis Em nenhum momento O Palmeiras A zague E o meio de campo Combatia Não estava Para a marcação Em cima Então Deixou jogar E o Palmeiras O Palmeiras Ficou dependendo Muito de alguns Contra-ataques Que não Deu resultado O Palmeiras Infelizmente Ele não está Com o ritmo De jogo Não está Com a tática Formada Até agora A gente não sabe O que alguns Jogadores fazem No meio de campo Qual é a função Dele E a gente também Não entende Alguns jogadores Que estão Dentro de campo Por questão De escalação Mesmo E de qualidade Técnica Também Que falta Então Esse jogo Por incrível Que pareça Já era um jogo Até Previsível Pela maneira Que o Palmeiras Já jogaram E Se o Palmeiras Não se impor E não tiver Alguns Alguns contratados Para o Campeonato Brasileiro A gente vai passar Um pouco de vergonha Em alguns jogos Acho que o Marquise Ficou bem claro De que ele precisa De um centroavante Na Palmeiras O Palmeiras Apesar que só viram agora Depois de 12 partidas Ou 13 partidas no ano Amistoso Mais 10 rodadas No Paulista E mais a Copa do Brasil Só perceberam agora Que o Palmeiras Não finaliza E A partir do momento Que você Não finaliza Durante o jogo Isso é Falta de treinamento Se você Durante a semana Os jogadores Eles têm Dois treinos por dia A partir da manhã A partir da tarde E No jogo O cara não chuta Para o gol Não tem Criação Você não tem Aquela chegada No gol direto É falta de treinamento Durante a semana Então Eu acho que isso Tá pecando demais E o Palmeiras Ainda falta Aquele camisa 9 Que Que Pega a bola Não só aquele Camisa 9 Centravante Que só cabeceia E se a bola sobrar Na frente do gol Ele faz Não A gente tem aquele Aquele 9 Que dá um dib E chuta para o gol E faz o gol O cara quer referência Que você joga a bola A gente não tem Você tem o Leandro Pereira Que ele Ele não tem habilidade Técnica nenhuma Com o pé O máximo que ele vai fazer É alguém cruzar a bola Na área Como ele é alto Fazer gol de cabeça Ou se a bola sobrar Só do livro Foi o que aconteceu No gol do Rafael Marques Também contra O Rio Claro Rio Claro Que a bola sobrou E ele Só empurrou E outra coisa que vem também É que O jogador do Palmeiras Ali na frente É todo mundo Parado Parece que coloca um cone ali Todo jogo é igual Não muda uma posição No inverte Você não vê o Dudu Jogando do lado direito Ele sempre está do lado esquerdo Você não vê o Cristal Vindo buscar a bola no meio Fazendo uma jogada O Dudu indo para o ataque Porque o Cristal É o nosso trabalho O Alione também é o Desculpa Mas é Muita frescura Muita firula Não acontece nada Quando ele pega na bola Não acontece nada Ele corre ali para a lateral E para ali E depois a gente chega Até o jogo do 15 Mas o Dudu também está Começando a botar as azeri Eu acho que quem tomou o chapéu foi nós Quem tomou o chapéu foi nós E deixando a desejar no futebol Porque já na Vila Já deixou a desejar É É começar O pessoal está chamando ele de seradeira Acho que quando perde um clássico Perder um clássico Não é algo anormal Se perder um clássico Só que assim O Palmeiras perdeu a identidade Em clássico Hoje em dia Acho que os outros times É o Gambá O Bicha O Santos Eles olham a tabela Vê clássico contra o Palmeiras Eles se falam No mínimo Empatar Perder nós não vamos No mínimo empatar Nós vamos empatar Ou ganhar o jogo E acho que O Palmeiras Isso aí não pode estar acontecendo A outra Como que você pode Falhar no segundo gol do Santos Que falhou daquela época Daquele jeito De novo foi o Vitor Hugo O Vitor Hugo falhou O Ricardo Oliveira ganhou E fez um puta do golaço Aí que tá né O cara velho Não consegue falar Nada Quero ver o Cristal Des Cristal Pegasse aquela bola Mandava em nós Naquele bancada Lá no Ou chutava em cima Do goleiro do Santos No caso Tá ligado Que negócio Tá ficando crítico De Palmeiras Você pega outro cara Também é o Lucas Nos cruzamentos Fraco demais Todas as bolas dele Não chega nem na primeira Traga O João Paulo Lateral de esquerda Ele também esquece Esse é o pior E esse negócio Que eu falei até Dos caras ver a tabela E contar com o 3 Positivo do Palmeiras Eu tenho medo disso Até no brasileiro Começar a pegar o time Grande E eles começarem a pensar nisso Aí você empata em casa E para ir fora Vai cair Porque se você pega um campeonato Qualquer time grande Que seja um time competitivo Que pelo menos Que ele ganhe a torcida Que é o caso do Palmeiras Ele vai pegar a tabela E fala Pelo menos dentro de casa 3 pontos Em qualquer jogo Seja qualquer for 3 pontos A gente já perdeu um clássico E perdeu para a ponte Os dois times de série A Vamos jogar contra o Santos Perdemos contra o Santos Entendeu? Eu tenho medo de pegar Um cruzeiro da vida E falar Não, quando a gente for jogar Lá na arena do Caralá É 3 pontos para a gente Quando pegar o Atlético Mineiro Na primeira rodada Apesar do começo da tabela Do Palmeiras Eu vi que é fácil Não pontuar no começo da tabela E já desesperado Daí fica naquela fase desesperadora Não criou uma identidade A gente não tinha uma cara E fala Vai se ajustar Depois do meio do ano Só que depois do meio do ano É tarde Porque quem se ajusta Depois do meio do ano Briga para não cair E outra Tudo bem Ah, mas o Palmeiras está bem Mas está ganhando O time pequeno do Paulista Paulista é uma referência A gente espera se calma Está em que divisão Do campeonato brasileiro Eu nem sei A gente jogou claro O Aldax Penapolense Penapolense E outra Aí vai chegar o dia 25 A gente está falando Desde o começo do ano Tudo bem Reforçou o time Mas ninguém aí Está se destacando muito Assim ainda E vai vir outra E os bando ainda É por exatamente semana Mas eles vão jogar Continuar meio Desfocado Porque eles estão Brigando com o adversário Acho que na outra semana Conta o Solorês Não é não Ele joga amanhã E na outra semana Mas acho que eles vão Deixar para poupar No fim de semana Que é paulista ainda Na sequência do fim de semana Porque daí Entrou a Libertadores Bem na quarta-feira Que é que vem Aliás É E na quarta-feira E na quarta-feira E na quarta-feira Eles focam Já nessa rodada Que a gente vai jogar Com o São Bernardo Dá para entrar Com o time de titular Seja da forma que for Mesmo não tendo Clássico Ser um negócio Que meio que Não tem favorito Acho que tem a obrigação Do São Paulo E convencer Falava a mesma coisa Contra o Gambá O Gambá entrou Acho que só com dois Ou três titulares No Allianz E deu no que deu Caço expulso Palmeiras Tudo bem Pressionou Mas perdeu Aquele jogo Não foi uma vergonha Para o Palmeiras De 2015 Para a torcida Foi uma vergonha Para a história Do Palmeiras Perder aquele jogo Foi uma vergonha O primeiro clássico Mesmo grande Dentro do Allianz Na nossa casa E meu Um cara expulso Tomava 1x0 Tudo bem Pressionou Mas não foi aquela pressão Que quase fez o gol E a gente vem Nessa espera Dia 25 Chegando aí O que a gente espera Do Palmeiras De São Paulo Um outro erro Que está acontecendo Também já São três partidas Não duas Que ele fez isso De colocar o Gabriel No final do jogo Mas bem no final mesmo Porque você coloca O moleque No final do jogo Conta o Santos O Palmeiras perdendo É para queimar o moleque Outra também Colocou o moleque Domingo agora Já também O Palmeiras empatando 0x0 No finalzinho do jogo Se o Palmeiras O empato Até perde Também Queima o moleque E ele mesmo Colocou no final Ele ainda jogou Mais que Dudu Mais que o Alione Que ele entrou Na verdade Você não está Dando oportunidade Você está queimando O moleque O oportunidade É quando o Palmeiras Está ganhando de 3x0 Você coloca o moleque Porque aí você já Vai dando um pouco De experiência nele É tanto que você Você vê Até nas duas partidas Ele entrou meio afobado Isso é normal De quem está começando Eu Quando comecei a jogar bola Também era assim Faz bastante tempo Faz bastante tempo Quando você começou Mas é verdade Ele teve uma bola Que até Acho que foi Não sei se foi o Dudu No finalzinho do jogo Ele estava 1x0 Foi um contra-lataque do Palmeiras Contra o 15 E a bola veio levando E preocupa ele de lado Assim Ele só era de chutar Aquela gola E demorou Demorou E na hora que chutou Chutou em cima do zagueiro O zagueiro deu um carro Você vê que ele estava afobado Quer aproveitar Para botar as imagens Da 15 de Piracicaba Vou mostrar as imagens A gente fala um pouco mais desse lance Parece o crítico Está na porta A sobra é do Alione O torcedor empurra O time do Palmeiras Para cima do 15 Aí vem o Alione Na verdade perdeu na sequência E o Leonardo agradeceu Olha o Alione Está caindo pela esquerda Como disse o Madre Hernan Ajeitou o Alione Robinho Vai bater de longe A bola passa acima do goleiro Roberto E vai embora Mesmo assim o torcedor gostou E aplaudiu O arremate do jogador palmeirense Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fez o levantamento No meio Um toque de cabeça Do Cristaldo Com um tapa Outra vez desviando Pela linha de fundo Que lance perigoso do Palmeiras O Arouca O Arouca subiu Foi desequilibrado E caiu Olha muito esquisito No campo Veja aí Sobe o Arouca E quando cai Ele bate o pescoço Está revendo Está revendo aí O time do 15 E... Top Alione Cristaldo Ajeitou no meio Robinho com o Dudu Trabalhou bem o Palmeiras Dudu bateu pro gol Mas bateu no meio Exatamente onde estava o goleiro Roberto Éder divide Valente Faz o corte Por baixo Vitor Hugo Ainda sobra com o Éder Ajeitou Fernandes Bateu Perda esquerda Pras Duas vezes Pra ficar com ela A bola vai viajar no meio Sobe o Ednei Fica no Dudu Ajeitou no meio Pra batida Pra fora Pela linha de fundo Bateu com estilo Gabriel Jesus Ele acabou Achando Reveja de novo Na bola ajeitada Do Dudu Ele Achou a bola Que estava Ali à esquerda Do goleiro Roberto Que só e o torceu E deu certo Ela foi embora Premiara Levantamento feito Sobe o Leonardo Sentiu o zagueiro Olha o Gabriel Arrematou De longe Balançou Gol Do Palmeiras É De Gabriel O torcedor do Palmeiras Alegre Nas arquibancadas Da Arena Diz É nisso que eu acredito Escanteio cobrado Rebote de Leonardo Lá Do meio da rua De longe Com estilo Matou no peito Reveja Bateu Estica-se Todo Roberto Mas Não consegue evitar O primeiro gol Do jogo Sai comemorando E muito Com a torcida E com os seus companheiros Gabriel 1 para o Palmeiras 0 para o 15 A torcida do Palmeiras Foi uma aposta Do Oswaldo De Oliveira Sobra de bola Do time do 15 Olha o Chico Bateu de longe Fernando Pras Tira Tobe o perigo Daí Premiara Futebol Clube É verdade Olha o Dudu Vem descendo o Dudu Está fazendo a passagem Rapidamente aqui Com o Gabriel Jesus Anima-se a torcida Do Palmeiras Arriscou por baixo Por entre A marcação do Leonardo Pegou bem O goleiro Roberto Eu vi até um comentário Daquele Carlos Sereto Da SportV Ele falou que Ele falou um negócio Que é verdade Ele falou assim O time do Palmeiras Ele não condiz Com a euforia da torcida A torcida Estava muito mais eufórica Com esse time Do que o próprio time Está Então E ele até comentou também Até eram bem amigos ontem Ele comentou também assim O Palmeiras não tem criação Um cara que poderia ajudar O Palmeiras Mas ele não joga Seria o Valdívar Mas ele não joga E pelo menos Eu fico vendo Até aquele Redação SportV Um dos caras mais críticos Que tem na SportV Do Valdívar E esse Carlos Sereto Eu não sei como até hoje O Valdívar ainda Mandou um Twitter Para ele Reclamando dele Ele aceita de dar resposta Ou o pai do Valdívar É o pai do Valdívar Isso aí é outra coisa Também que até preocupa É o que Gado 15 de Piracicaba 40 ao segundo tempo Capivariando A gente ganhou sofrido Foi os dois gols E assim Aquele jogo contra o Rio Claro A gente estava 1 a 0 Foi dois gols No final do segundo Depois eles se abriram Para tentar Sobem baratas Então se você ver Até o gol Foi aos 40 Foi aos 38 Acho que 38 Até o gol do Palmeiras No final do segundo tempo Não teve grandes chances de gol Você fala Nossa o Palmeiras Não Amassacou O goleiro defendeu muito Tem partidas que você Empatou até perto Que você fala Puta mano O Palmeiras até jogou melhor Tentou O goleiro A adversária pegou bem Não é o caso que aconteceu Contra o que a gente Piracicaba Então Eu não sei qual que é a tática Da diretora do Palmeiras Em relação a isso Mas eu acho que Eu acho também que Existem alguns jogadores Que estão entrando como titular Que estão atrapalhando também Um pouco Isso Falha do treinador Da questão Do jeito que você monta o time Do jeito que você escala Então tem jogadores Por exemplo Que o Alione Está desde o começo do campeonato A única partida Que ele jogou bem Foi um dos amistosos Que eu acho que foi contra Até o Red Bull Que ele fez gol Que ele fez um gol Deu passo De lá pra cá O Palmeiras já jogou Onze partidas Não, foi aquele Conte o time da China O Xandong Não sei, não lembro Foi um dos dois amistosos Então de lá pra cá O Palmeiras já jogou Onze partidas 10 no Paulista Você não consegue lembrar uma E até agora E ele está entrando como titular Todo jogo Não dá pra insistir O Gabriel que fez o gol Eu não acho ele um mau jogador Só que na hora que ele chutou a bola Que ele fez o gol Eu estava pronto já pra xingar ele Que ia ser o 15º chute Que ele errou Todas que ele dominou Ele errou todos os chutes Ele mandou pra cima Todo dia errou Ainda bem que ele acertou Teve uma no primeiro Não, foi no segundo tempo Ele pega a bola até mais perto Assim da área Ele anda a bola quase na mancha A bola foi O Aruca também Deu uma de Wesley Um chutinho mascado Que a bola saiu lá descanteio Voltando no Clássico da Vila Meu, o Aruca sentiu o Clássico Toda vai aqui A torcida do Santos Não precisava nem ser a torcida organizada Dos caras A numerada de Tiaca Ela vai de bem no fulvão O cara A bola queimava Ele tava totalmente em choque Como é que um cara Do nível do Aruca Experiente Eu consegui ficar em choque Com torcida Mano Eu acho que né E esse jogo Também do 15º Também não foi lá Até porque ele saiu Mas eu acho que até agora O Aruca Não mostrou ser o Aruca do Santos O Aruca do Fluminense Ele mostrou ser o Aruca do São Paulo Que trocaram pelo Rodrigo Souto Que nem chegou a jogar direto Em São Paulo Exatamente Ele tá jogando Mas não mostrou o futebol Eu acredito Eu tô jogando demais E outro um cara Falando que ainda tá Tipo o Aruca Estreou mas tudo bem Mas não estreou Mas o tal do Heider Heider Entrou aí faltando Não sei quantos minutos Acho que Pedalou 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 Seis aí Que não precisava Que nem Esse Heider Heider Sei lá Aquele André Girotto Que nem estreou ainda João Paulo Outras Rafael Marques Vitor Hugo Vitor Hugo Não Vitor Ramos Vitor Hugo também É convocado É verdade Espero que não seja igual Esse negócio de falar bem É muito complicado Então a gente tem da gente Pra estrear O Gleito Chabera Graças a Deus Ele já sabe o futebol Que ele pode apresentar Igual o próprio Aruca Mas e Kelvin Ah não Mas fala bem Que ele desenvolveu bem no Porto Mas com o Leite Manteu o cara E ainda tem o Valdívia Que o Valdívia Tem que ser um caso a parte Até divulgaram na semana passada Os dados dele Do Ademir da Guia em 2015 Ademir da Guia já tem um jogo E o Valdívia E o Valdívia Nem Assim Claro que ele Quem mais ele prejudica É o Palmeiras Porque ele está desde 2010 Aí ganhando 400 e poucos Um reais por mês Segundo ele Ele não ganha 500 mil Ele ganha 400 e pouco Então 289 É Então A gente Queria até pedir desculpa Para o Valdívia Se algum dia A gente falou Que ele ganha 500 mil E Só que assim Uma coisa que eu acho Até engraçado Assim Se a gente reclama Do Palmeiras Imagina o Chile Que o cara não está jogando Desde 7 de dezembro E o técnico Convoca o cara Tudo bem que lá Não é um time Não tem torcida Só a imprensa deve pegar no pé Não tem torcida organizada Do Chile Sei lá Da seleção Mas o pessoal Não lembra até aquele dia Que foi lá na sede O pessoal do Chile Esse cara também não gosta dele lá não Eu vou falar Eu não sei o que vocês acham Da minha opinião Mas para mim Esse negócio De ele ter pedido a dispensa Na seleção chilena Para mim Mostra o quanto safado Ele é O quanto safado Ele é Eu vi essa situação De um jeito Ele não quer jogar no Chile Fazer dois joguinhos Mais ou menos no Palmeiras Para ser O fator de aplaudir O Waldir ver o terror Garantir uma possível Renovação De contrato Ou uma boa saída Porque não adianta Falar que Cruzeiro Está atrás dele Os caras podem até Tras dele Igual o Damião Empréstimo Não vai fazer um contrato De risco dessa Pagar cenas quantos milhão Sei lá quantos por mês Não vai mano Chegou um ponto Eu vi uma entrevista Eu estava na página Do Palmeiras No Globo Esporte Chegou um ponto Até do próprio Luxemburgo Tipo falar assim Não O Waldir é um bom jogador Mas ele teria que sim Aceitar o contrato De produtividade Esse Luxemburgo Está falando isso aí O Veloso falou isso esse dia Aí você acha Aí estamos falando Do que o Flamengo Cria ele E até falaram de valores Falaram que o Flamengo Teria proposto Quase um milhão de reais Por mês Para ele duvido Com o Luxemburgo lá E o Flamengo Está atrasado lá Você acha que A maior estrela do Flamengo Hoje é o Luxemburgo Você acha que o Luxemburgo Vai deixar de trazer O Waldir Ganham mais que ele ainda Ganham mais que ele ainda Cara Uma coisa que eu vi domingo Assim Dos protestos Acho que quem Acho que o Brasil inteiro Acompanheu os protestos Pelo Brasil inteiro E aí Em determinado momento Da noite Acho que era umas sete e pouco Oito horas da noite Entrou O Ministro das Relações Da Presidente Uma coisa assim E o Ministro da Justiça Que é o Eduardo José Não sei o que José Eduardo Cardoso Cara Na hora que eu olhei Eles dão na coletiva Na moral Eu pensei que Seria a maior sacada Do mundo Se a Dilma colocasse Valdívia Para falar Já pensou Deixa eu ir embora Nossa Mano Na hora eu pensei Eu falei Mano O governo foi muito bobo Porque se coloca o Valdívia Acabou de ser nome de protesto Eu não ia esquecer Tinha começar a dar risada Mano Imagina Mundo o foco É verdade Até porque a tal da faixa Que apareceu lá Já mentiu Amassa pedindo Amassa pedindo Fora Dilma Fora Alckmin PMDB Valdívia Seria uma sacada Sensacional do governo Ó Eu vou falar a verdade Falando sério Você acha que o presidente Do Cruzeiro O diretor de estibola Deles Pensa Pô Vamos trazer um cara Aqui pro clube Que ele não joga Que ele prejudica o time Fora e dentro de campo Que ele é muito embaçador Racha elenco Mas vamos pagar 500 mil pra ele Aqui Dá mais um Vamos trazer Isso não existe O máximo que eles podem Fazer igual a minha Fazer o seguinte Ele vai ganhar Menos da metade do que ele ganha No Palmeiras Empréstimo de um ano Mas o contrário Ele acaba agora Empréstimo Ainda tem preferência Na compra E outro Alexandre Matos Não saiu brigado Lá do Cruzeiro Ele deve ter uns contatos Ele já tá Dando mão a mão No Valdívia No negócio da renovação O Valdívia tá apavorado A não ser A não ser Que como o Alexandre Matos Agora é funcionário Do Palmeiras E ele fala assim Quer saber Eu não vou foder o Cruzeiro Liga lá pro presidente Do Cruzeiro Tem um cara Valdívia tá prometido Mano o cara Ele mudou A esquema do Palmeiras Só Só que aqui não dá Mas Mano o cara Todo mundo aqui gosta dele No elenco Fala que ele é foda Leva o cara Pra tipo Se desfazer do cara Tem esses dois lados Pode ser também Porque ele falou Não vou fazer Como eu sou do Palmeiras Agora vou fazer uma venda boa Pode ser isso Só se for isso Porque se ele levar a sério Eu mesmo Que nem a própria renovação Do Palmeiras Ele deve ter se sentado O povo de Valdívia Como ele te falou Meu amigo Vai ser isso aqui Ou você aceita Ou você sai fora Tanto é que o Valdívia Saiu xingando Se ele fosse o mínimo Se ele tivesse o mínimo De caráter Profissionalismo Até Ele fala assim Beleza Já que o contrato De produtividade E eu vou ganhar mais Se eu participar Das partidas Beleza Aí mostra Que o cara Tipo É profissional Não Agora vou jogar Vou estar presente E aí ligando o salário Que ele ganhava antes Só que você vê que ele é tão safado Que ele não quer aceitar O contrato de produtividade Que ele sabe Que ele não vai jogar Mostra que não Esse dia Ele estava sentindo Que ele estava melhorando Que poderia jogar A gente já viu que ele colocou a mão na coxa Foi semana passada Foi logo que anunciaram o jogo de manhã Do 15 Parece que acabaram os olhos da manhã De manhã pra mim não dá Ele falou Só se eu for virado Só se eu for direto Ele falou Eu vou estar ruim De quinta do Henrique Juliano Sábado eu bebo mais um pouquinho Quinta domingo A gente não vai falar A gente teve uma fonte De um jogador Estadado no elenco do Palmeiras O jogo começou às 11 E terminou às 13 Então Terminou duas horas de jogo Falou que quando foi mais ou menos Uma e meia da tarde Ele mandou no grupo dos jogadores Ô rapa quanto foi o jogo Acordei agora Acordei agora Bom dia mandou no grupo do Whatsapp Do jogador Estou virado Não deu nem pra pegar o Tipo os programas esportivos Pra ver os maiores momentos Só pode ter sido isso E outra Que a gente estava falando Os próprios Os programas esportivos Uma certa parcela Eu vi um programa esportivo da Gazeta Não vou citar o nome do cara E o cara Tá caro arrogante Trouxo Ele falou a verdade É o salário mais Tranquilo de se ganhar Do mundo É o do Valdívia Não tem aqueles Aquelas disputas Todo ano Você é o melhor emprego do mundo Você tem que se cadastrar Você compete Não sei o quê O Valdívia É fácil Fácil O maior otário do mundo Seria a foda da torcida Assim Assim A imprensa E até Grande parte da torcida Demorou pra perceber Ainda existe um idiota Ou outro Que 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 defende ele E tal Mas você vê até Eu falei do Carlos Sereto Assim Que ele é Da Esportiví Mas ele trabalha em São Paulo Então ele é o maior crítico Na redação da Esportiví Quando Aquela bancada Com o André e Zé Que Hoje Estava até o Roberto Avalone Sensacional Meu Deus Tia Dora Tia Dora O Balvinha Da Votoria Sul Não sei se ele estava Ele estava hoje Não sei se era só convidado Mas foi um programa legal Assim Então ele sempre fala Ele teve um comentário Até Foi até no Facebook Da Mancha Que a gente colocou A foto do protesto Teve um cara Sempre que o cara Que defende o Valdívia É tão idiota E não tem argumento nenhum Que olha o que o cara Mandou assim Revoltado Não Que a torcida do Pobre Tem que dar uma chance Para o Valdívia Você vê que o cara Que defende o Valdívia É um retardado Vou falar a verdade Quando o cara Saiu Que a gente caiu em 2012 Na Copa do Brasil Eu falo até por mim Eu lembro de um jogo Em 2007 No Morumbi Acho que era Palmeira e São Paulo Não lembra Mano ele acabou Ele estava acabando Com o jogo Na época O Ronaldinho Estava no auge No Barcelona Eu não sei se eu estava Bêbado no dia Ou se eu estava empolgado Na hora do jogo Eu falava para todo mundo Que estava em volta E esse cara Ele joga muito mais Que o Ronaldinho Gaúcho E eu falava para mim A imagem do Valdívia Que reflete a Copa do Brasil É aquela entrevista Do Marcos Bêbado Quando foi campeão Que ele estava Dando a entrevista O Valdívia chegou Se você quer entrevistar O cara nem jogar Ele joga Ele joga Você jogou Aquilo é o que reflete Ele naquele título Tá ligado É uma voadora Porque eles O Marimóvis Jogou o primeiro jogo Em Barueri Acho que ele fez Um gol de pênalti Foi com o Grêmio O gol de pênalti Não estou lembrado Foi com o Grêmio Que ele fez Foi com o Grêmio Ele fez 1 a 0 E o Palmeiras empatou Eu acho que aquele Nem jogou afinal Contra o Curitiba Eu acho que o primeiro jogo Ele chegou a jogar Ele enganou Ele não jogou 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 Ele só jogou Ele jogou contra o Grêmio E aqui ele não jogou Ele jogou contra o Paraná também Nas oitais Que ele fez até um gol Foi Foi O primeiro jogo No Olímpico Ele não jogou De 2 a 0 O Palmeiras matou E aqui foi 1 a 1 Com o gol dele Que já estava tranquilo Praticamente resolvido Pra mim Essa interessa do Marcos É o que reflete a culpa do Brasil Você lembrou bem Ou seja Marcos Bema Dorei uma galera De você Desde lá 3 anos atrás Ele já vem Meu, enganando Que era esperto Acordava E o povo Ah, vamos dar uma chance Até quando? Olha, eu não gosto desse cara Mas o Neto É um cara consciente Há 2, 3 anos atrás Já falava Eu não vou falar desse cara Enquanto ele não joga Não, não é sempre o fato E... Não, e outro argumento também Que o cara aqui defendia o agência Não, mas o Palmeiras precisa dele Mas o cara não joga Por esse lado, será que o cara não entende Na cabeça dele Fala, o cara não joga Ele não joga Ele não joga Ele não joga Não joga Não tem como você precisar de uma coisa Que se você não usa Dá vontade de pegar um bisturi Assim do cérebro do cara Colocar um papel dele O Palmeiras não joga Já consigo que o cara não entende Beleza Eu acho que todo mundo Todo torcedor A própria imprensa Todo mundo fala assim Que qualidade O cara tem Ele joga muito Até a gente fala Ele joga muito Joga muito mesmo O cara não joga O cara não joga E sabe o que é pior? Ele vai jogar Nos próximos jogos Dois joguinhos mais ou menos O Palmeiras vai tirar Ele faltando 10 minutinhos Para torcer a Palmeiras Ele sentiu o calor da torcida Pronto, garantiu a renovação O senhor do contrato dele Acabou Aí já fica aquele apelo De rede social E do estádio E o Palmeiras Que renova o contrato Por um ano É mais 5 É mais 5 É mais 5 Não sei agora Com o Alexandre Matos Talvez muito Não sei Mas que o que o Daígo tem essa pressão Aí E vai fazer isso mesmo É Red Bull Que a gente vai pegar No Vituano É Vai pegar um jogo Em casa fácil Enquanto o Mugimirim De 4 de abril 5 de abril E vai meter ele Nesse jogo Aí Ele estoura Que vai Vai ser o maior tapa Na cara do Palmeiras Se ele for para a seleção brasileira E não entrar em campo Ele foi convocado E ele jogar Até porque Como a gente falou Que ele meteu esse louco De pedir para não ser convocado Para jogar pelo Palmeiras Porque ele sabe Que ele ia ser convocado De qualquer jeito E outra Não tem tanto jogador Ele vai ser escalado Vai ser titular É O técnico até agora Não tirou o nome dele O São Paulo Ele lá Não Ninguém vai tirar Para mim Você só mostrou O quanto ele é safado Isso aí Aliás Quase todo mundo Que houve da imprensa esportiva Falou Isso aí Foi migué dele Ele sabia Que não ia deixar De ser convocado E ele meteu o migué Para fazer um apelo Para a diretoria do Palmeiras E até para a torcida Tem torcedor que cai Ele é um dos caras Que tem o menor caráter De minha vida Teve um jogador Que falou isso aí Não lembro qual Ele tem sido todos jogadores E outra Dentro do elenco Hoje é atual do Palmeiras O elenco O jogador Eles se conversam Eles devem olhar para o outro E dizer Mano Namorar esse cara Não serve Porque o que acontece O jogador Ele é ser humano Igual a qualquer outro O cara vai 12 Ele é orgulhoso Ele fala assim O que mano? Ele está se matando Treina duas vezes por dia Joga todo jogo 90 minutos Faz o que tem que fazer Esse cara fica levando a fama Toda hora Aí que está O negócio do cruzeiro O cara vai para o cruzeiro Aí pega o Fábio da vida Que é velho Joga todo jogo Aí dos caras Fala cara O cara vem aqui Vai ganhar mais que eu Não joga Você já pega E tem o Santos e o Roberto Porque o cara Ele já falou Não Ele já não é Unanimidade É Tem que jogar Igual a todo mundo Tipo Disputar a vaga Essas coisas A conversa de vestiário Chega na diretoria Do próprio Alencha de Matos Imagina ele pensando Na hora de renovar Com o Aldíbia Por mais que seja Vai 250 mil 300 Mano Se ele renova por isso aí Que seja um ano Dois anos Chega no vestiário Isso aí Pô O cara não participou Da pré temporada O cara não participou De metade As primeiras 15 partidas O cara não está preso Participou O cara vai ganhar Esse salário Ele fala A gente é uma merda então Vai rachar o eleito Vai foder o eleito Racha o eleito Isso aí Acaba com Acho que é O cara que veio No contrato de empréstimo Você está jogando Obrigado Você pega vai Esse próprio Gabriel O Gabriel O Lange Fala Você está jogando Todo o jogo Cara Se ele adaptou Não joga Ganha 500 mil real E é capaz De eu sair do time Ainda para o cara jogar Daí você O Robinho Aí você pensa Um jogo ali O cara vai passar A bola para ele E tem outro cara Ou nem tem oportunidade O cara chuta para fora Não vou passar a bola Para esse cara não Porque aí você Você vai criando Um exemplo Também dentro do elenco O cara O outro jogador Vai se sentindo No direito de fazer igual Um outro cara Que está igualzinho O Leandro Por exemplo Porque ele se informou Que ninguém lembra Ele está machucado É verdade Ele existe É do Palmeiras Se encontra o contrato E aí Você recebe informações Também que o Leandro Não sai da casa dele Desde 2013 O Leandro sempre Ou seja Outro cara também Que influencia mal Os caras falam Foi o Mendieta Também O Mendieta já estava saindo Já estava se achando O cara dentro do Palmeiras E saía com o Baldia E o Dudu E o Dudu botando Essas razinhas para fora Acho que o pessoal Ouviu a declaração Que ele deu Como é que é Que a torcida Não pode pegar no pé Não sei o que lá Ele Não estou defendendo Aqui o Dudu Mas ele colocou No Instagram E depois se desculpando Que ele não falou aqui Não é para o ouvinte Que fala que a função Cai de merda Não, eu não falei Não adianta depois não O cara tem que pensar Ele joga no Palmeiras Eu acho que Alguém até da comissão técnica A própria diretoria do clube Tem que chegar e falar Toma cuidado Com o que você fala Porque Primeiro O torcedor Ele tem todo o direito De vaiar A hora que ele quiser O momento pode estar ganhando Vários títulos Ele tem o direito dele De vaiar O torcedor Ele paga seu ingresso Ele deixa de fazer Um monte de coisa Naquele dia De estar com a família dele De passear De estar em casa Almoçando com a família dele Para ir no jogo Então ele Diferente de pedir desculpa Ou não depois Ele tem que pensar Antes de falar Ainda mais a torcida Quem paga o salário dele E eu acho que O maior interessado Nisso é a diretoria De acabar com isso É tanto que eu vi Até outros jogadores Também até Falando em relação a isso Não lembro se foi o Gabriel Acho que foi o Robinho Ele comentou Não, o torcedor Ele tem todo o direito De aplaudir Ou de vaiar A hora que ele quer Então Mas Acho que foi o Robinho Que até que ele falou Que eu não estou desenvolvendo Meu melhor futbol Até porque não dá mesmo Ele falou Não, o torcedor Tem direito de vaiar Então eu acho que O Palmeiras Na história do Palmeiras O Palmeiras já criticou Evaí Já criticou Edmundo O Mazinho O Alex O Alex Era questionável Para caramba O próprio Felipão Na época de 2000 O torcedor A saída dele Sendo que o cara Já tinha conquistado Todos os títulos A maioria dos títulos Só que o negócio Deixa até triste Mas o torcedor do Palmeiras Eu não vivi mais Que nem vocês Viveram na década de 90 Pelo que eu ouço É que pega um cara Igual o Alex Ele era criticado Praticamente todo jogo Soneca O Palmeiras perdi um jogo Para um time pequeno A torcida queria brigar E vai de campo Hoje não Hoje não Hoje os caras aceitam O valor de vida da vida Hoje um jogador Acho que tem direito De questionar a torcida Que vaiou Porque Existe Eu acho que Isso também é Que assessoria Até do próprio jogador O Marcos O goleiro Ele falou um negócio Que é verdade Ele falou assim Jogador burro Tem segurança Jogador inteligente Tem assessor de imprensa Porque o assessor de imprensa Ele tem que chegar Com o jogador Primeiro ele tem que Estar antenado Nas redes sociais E até No calor ali Do estágio Para ver o que A torcida está pensando Daquele jogador E já orientar o jogador Se você for Dar uma entrevista Você fala isso E isso E a partir do momento Que você vai contrário A questão da torcida Da torcida Você vai ser massacrado Por quê? Porque daqui para a gente Você vai ser muito cobrado E mais questionado Ainda Se você errar um passe Se você errar um gol Olha a torcida Vai chiar mais ainda Agora Na verdade Ele deu um tiro No próprio pé Porque daqui para frente Qualquer coisa Se ele quiser O próximo jogo Que ele der um passeado É uma vez No Parque Antártica Ele só vai chegar ele E aí Se ele não tiver uma cabeça Melhor ainda Ele vai perder a linha Vai perder mais a linha A torcida vai pegar Mas no pé dele ainda Eu lembro Em 2000 2001 O Marcos Perdeu de 4 a 1 Foi 4 a 0 Do Inter No Parque Antártica E aí a torcida começou a xingar Xingar, xingar E o centroavante Era aquele pena Tem uma hora que ele olha assim E dá o dedo Dá o dedo Você sabe o que aconteceu com ele? Ele sumiu Nunca mais ele foi para o CT Sumiu Tem uma época O Palmeiras Falou Não, eu vou dar o dedo de emprego Aí ele ligou Não sei o que ele fez Transferir ele para Portugal Consegui ele Não sei se foi para o Porto Ou para o Sport E ele nunca mais Fizou no Parque Antártica Por dar o dedo Para a torcida E se o jogador for burro Vai acabar com a carreira dele E ele não deu o dedo Só para a torcida organizada não Ele mostrou o vovão Inclusive fizeram A musiquinha para ele Para entregar o pé Para a torcida Tanto que Nesse jogo de domingo Agora Quem estava vaiando Os jogadores Claramente Era a torcida No geral A mostra Por exemplo Nem estava chiando nada Depois que eu fui saber O que eu consegui reparar Era o pessoal Que estava na centrais Nas duas centrais A partir da vantagem Do segundo tempo Não Quando acabou o primeiro tempo A torcida Já meio que vaiou E era As torcidas Que estavam na centrais Que o ingresso É mais caro Dentro do estádio Inclusive É nem atrás do gol Como a gente estava falando Não que o moleque Merece uma chance O Gabriel Jesus Mas Oswaldo usa ele Como um brunfo Quando começa o jogo assim A ficar embaçado para ele Ele mete o Gabriel Jesus Que dá uma bafada O povo Bate palma Bate palma Bate palma agora É perigoso Queimar o moleque Daqui a pouco O moleque está vaiando E acabou caindo É verdade Porque assim Estão pintando o moleque Como salvador Já estão usando o slogan De Gabriel Jesus A caminhada dele De 33 E o Fred Da entrevista falando Que o moleque é mal É então Aí vai passando O Palmeiras Vamos supor Que acontece uma desgraça O Palmeiras Perde feio Em umas quartas de finais Até numa semi De um time pequeno E era Que queimou o moleque E tipo Escalando o moleque Dezessete anos Acabou caindo o moleque Tem que colocar em partida Que dá para ele resolver Partida fácil Assim Quanto 15 Dá até para entender Que tipo assim Teoricamente Uma hora a gente vai fazer o gol Até porque o que isso é ruim É péssimo Os caras falam Quando o Neymar começou O Santos era um time ruim Ruim Tinha Robinho Tinha Ganso Aquele jogo que a gente ganhou De... Qualquer um joga Do lado de cima Aquele jogo que a gente ganhou Que o Armeiro fez um O Armeirinho O time era Neymar Robinho Era esse time Era esse time O Elano Aquele Renato O André Os caras Os caras Tudo no alto da carreira Aí Fica fácil Colocar um moleque Dezessete Dezoito anos Quero ver Colocar no lado De Rafael Marques Maicon Leite Fica complicado Mas eu acho que não Júlio Olha só É que nem eu falo Tem tem jogador Que a gente até agora A gente não sabe O que que ele entra no campo Que é o Alione O Alione O Palmeiras é o a menos Ele não teve sua tática nenhuma Já que o Alione não marca Não faz porra nenhuma Ele não é meia Não chuta pro gol Não faz nada Já entra o Gabriel Jesus Exatamente É isso que eu falava Acho que ele pode se estular Ou ou Claro Tem tem partidas contra time grande Que você vai jogar fora Que não dá Pra entrar com Com Dudu Cristaldo Quatro 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 Um jogo fora Difícil Ao invés de você colocar o Gabriel Jesus Coloca o meia Sim Coloca mais ou menos No lugar do Alione E um jogo fácil em casa Que nem o Já começa com o Gabriel Jesus Isso É verdade Você não precisa Pô Entrar com Um jogador a menos Não Não O Alione Ele 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 Eu lembro que quando o Palmeiras contratou ele Falou que era Como é que eles falaram A revelação do futebol argentino Ele Eu tô quase achando que é o Michael Leite Tipo argentino O Michael Leite ele tá me surpreendendo Acho que no México Ele comeu um pouco estragado Não sei o que acontece Antigamente Ele tinha capacidade De correr e acompanhar a velocidade da bola Abaixar a cabeça Ele não sabia fazer nada Não ia correr Hoje ele não tem habilidade Não chuta e não consegue acompanhar a bola correndo Ah teve um lance Foi até uns amistosos Ele pega a bola assim Tipo ele chuta a bola Pra correr atrás da bola Só que assim Ele chuta a bola pra um lado E vai pro outro A bola faz assim Mas quando ele fala Pô o cara ainda nem Fala só em baixar a cabeça E correr Ele tem uma velocidade Hoje em dia Ele não tem mais nada Mano Acho que ele pega a bola assim Tipo fecha o olho E fala Mas isso que eu falo É verdade Teve um lance também No Paulista Que ele entrou o titular Que o Alias Quando anunciaram o nome dele no telão A reação foi tipo Nossa Pelo amor de Deus Você escutava O Paulinho ressoou Tá ligado E ele fez uma jogada dessa Ele quis botar na frente Ele não conseguiu acompanhar a bola Que ele Teve um jogo Uns dois, três jogos atrás também Foi até no gol ali Do gol norte Ali onde a gente estava Que ele veio pela lateral assim Mano A milhão com a bola assim Pra que ele não percebeu Que tinha nem de fundo Eu acho Meu Deus Puta Como que o cara Desse jogo é emocional Eu não sei o que aconteceu Ele tomou alguma coisa e estraga Pior que falou Que no México Ele estava meio que se destacando No time Até mais que o Ronaldinho Até porque o Ronaldinho Você viu que o time dele É o penúltimo do campeonato E ele só estava E só botar em balada É O Ronaldinho Não é mais ou menos É o Ronaldinho Tá roubando Não E só pra finalizar Esse papo que a gente chegou Mas falando do Valdívia Um cara defensor Eu tenho respeito pra caramba Que é o O Mauro Betting Logo depois que o Valdívia Meteu aqueles Twitter lá O Mauro Betting escreveu Valdívia Você com a bola Dos pés É um craque Com o celular na mão É um pisadelo Mano Mas nem um cara Que se mostrou Se você pegar várias declarações dele De 2013 pra cá Nas entrevistas Ele só fala besteira É aquilo que você falou O cara não tem um assessor Um cara pra assessorar ele Ele se acha que ele é mais Do que ele realmente é no time E fala o que ele quiser Quando ele voltou Na série B Foi contra o West Lá em Prudente Acho que ele estava Quatro meses sem jogar Ou três meses sem jogar Ele voltou contra o West Lá em Prudente Mano Era fácil O jogo foi 4x0 Ele deu passe Foi fácil 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 Qualquer um que entrasse ali Iria Jogar bem Contra o West Aí acabou o jogo O repórter Foi perguntar pra ele Você voltou hoje Depois de sei lá Três meses Você acha que você estava Devendo pra torcida Se o cara tem uma cabeça boa O que ele vai falar Realmente Estou vendo de uma conclusão Mas eu vou jogar Vou tentar desempenhar um bom futebol Para dar um retorno para a torcida E tal Não, olha Aí Uma parte da pergunta Do repórter Você acha que você ainda não tem uma dívida Para a torcida? Aí o que ele fala? Fala, não, dívida Eu só tenho o banco O cara aí é debochado Ele acha que ele é mais do que ele é no time Ele fala, não, aqui eu mando Eu falo o que eu quiser E pronto A gente se tornou meio que refém dele Ele fala o que ele quer Toma tudo o que ele quer Joga quando ele quer Então não é possível O cara que é torcedor do Palmeiras Aquele cara que paga seu ingresso Que paga o avante Que compra a camisa oficial Defende um cara desse Eu não consigo entender Não dá Até porque Para finalizar Aquilo que você falou Não tem como você ser refém De um cara que não é presente Beleza, o cara é bom Mas não joga Não joga Não joga Jogou Deu, os caras fizeram Não jogaram Não jogou Vinte e poucos Para partilhar do ano passado E esse ano já não jogou nenhum Ou seja, como é que você Ah, mas se não fosse ele Como ela estava na Não, tinha caído Primeiro que o Caiu Não, agora em 2014 Ah, se não fosse ele Quanto a três Para ele Primeiro O Palmeiras não ganhou o jogo A gente pegou um time O Atlético Paranaense De moleque Reserva Moleque No último jogo No Parque Antártico Empatou Sem o jogo Empatou o jogo Sem ele ou não O Palmeiras não ia empatar De nenhum jeito E não cair O outro não sabe porquê E não cair Porque o Santos Ganhou do Vitória Então não foi por causa dele Que a gente continua Na Série A E o outro Ele não fez nada O ano passado Ele não fez nada Quem fez mais falta Foi o Fernando Praes Que se machucou Mais ou menos Na mesma época Que o Valdívia Não jogava E quando o Fernando Praes Voltou Salvou muito mais O Palmeiras Do que qualquer Do que Fez dois jogos Do que qualquer lance Que o Valdívia fez Em dois jogos Em meio tempo Será que ele jogou Nesses dois jogos É ridículo É ridículo fazer uma comparação Dessa Ele ficou o ano passado Ele ficou quatro meses Sem jogar E quando ele retornou Conte São Paulo Ele jogou 13 minutos Colocou a mão na foto E saiu fora Conte São Paulo Teve aquele jogo Do Flamengo Também do Paquimbu Que ele foi expulso É só polêmica Ele entrou no segundo tempo Ele entrou no segundo tempo O Palmeiras empatou o jogo E ele me vai expulso E você pega o lance Que ele é expulso Você vê que ele faz proposital Não é uma coisa que aconteceu sem querer Ele pisa no cara Ele olha e pisa Ele nem pisa pra machucar Ele só pisa pra falar Que pisou pra ser expulso Nem pra machucar o cara Ele serve Então, um cara que você destaca Pro polêmico Eu não sei como é que é refém De um cara desse Refém, meu É ridículo Falar isso Então, Marquinhos Tá chegando aqui Finalmente no programa Dá os recados da sede Que você falou Bom, dia 21 agora Depois de Quatro meses também A última vez tinha sido novembro Acho que a gente fez O cadastramento da Federação Paulista Lá na sede Então, sábado agora Dia 21 A partir das 10 da manhã Até as 4 da tarde Leva a sua carteirinha E o RG Quem tem CPF Leva também A primeira B é grátis Eles tiram um ponto lá na hora também Quem tem a carteirinha antiga Que é aquele cartão do torcedor, né? Quem tem o cartão do torcedor Que é antiga Tem que trocar também Porque vai chegar um momento Que eles não vão aceitar Mas essa carteirinha Tem que trocar por aquele Cartão da Paz Cartão da Paz E também a troca também é grátis Só a segunda via do cartão Quem perdeu esse novo já O cartão da Paz Aí você for tirar a segunda via Que você paga A taxa da até de 50 reais Para a federação, né? Mas quem tinha O cartão do torcedor E perdeu também Você faz como se fosse A primeira vez o cartão da Paz Porque eles não têm esse cadastro, né? O banco de dados dele É só um novo Então o antigo eles não têm Então seria como se você Tivesse tirado a primeira vez Mesmo aquela pessoa que não pegou A carteirinha ainda Aquele comprovante de mensalidade Que você recebeu Quando você fez a carteirinha Também serve Lembrando que também Você não precisa estar Com a mensalidade em dia, né? Então se você fez essa Essa carteirinha Há dois, três meses Atrás de que tiver Só porque esse comprovante Antigo ainda Você faz do mesmo jeito Então é só para você Comprovar que você É sócio da torcida E também Quem for lá no dia Para fazer a carteirinha Na hora da mancha Também consegue já fazer A carteirinha da federação Só com o comprovante Que eles te dão na hora ali Então você faz É importante porque Quem não tem a carteirinha Não entra no estágio Com o camisão da torcida organizada Tá complicado Até fora aqui da capital Interior É, qualquer A pessoa tá pegando pesado Esse negócio da carteirinha Todas as cidades de São Paulo Estão pedindo a carteirinha Para entrar Então não adianta Quem mora no interior Aí falar Ah, mas eu não moro em São Paulo Não vai entrar Porque aí é É uma determinação Do Ministério Público Da Federação Paulista E da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Então não adianta Você Qualquer tipo de desculpa Não vai adiantar Se você tá ligando Vai colar, né? É E dia 22 Que é domingo Tem o festival aí De Campinas De seu site Vai ter churrasco lá Cerveja Essas coisas Eu não sei se ainda dá tempo De escrever time Tem que Entrar em contato Com o pessoal de Campinas Que é o Fabrício Mas eles têm Na rede social dele O telefone Os contatos Essas coisas Na caravana A caravana A gente vai anunciar amanhã Mas Pra domingo agora Em São Bernardo O jogo é 19h30 A gente vai marcar Às 16h Ali na sede Ali na frente Do site do Palmeiras Na rua O valor é 10h30 É preço único Qualquer um pode ir Desde que seja Palmeiras Lógico Quem quiser Tem ainda pra comprar Bastante O ingresso Está vendendo em vários pontos Ali em São Bernardo Em alguns shoppings Ali até na academia store Também de São Bernardo Da loja do Palmeiras Está vendendo No shopping metrópole A loja esportiva Então o que quiser comprar Já dá pra comprar A inteira é 60h E a meia é 30h Então é isso Às 16h na sede Dez reais A partir de amanhã Já está vendendo na sede Tá certo Dia 28 Vai ter a macarronada Lá na sede A partir das Vixe A partir de qual horário E o jogo do Alex É às 9h da noite Na despideira do Alex Então provavelmente À tarde A partir das duas Por aí É isso mesmo E lembrando também Que Quando você se torna sócio Faz a sua carteirinha Na sede Quem é De São Paulo E da grande São Paulo Você só retira a carteirinha Depois de participar De uma reunião Que é a reunião de novos sócios Que a gente faz Todos os sábados À 16h Lá na sede Exceto quando Tem jogo do Palmeiras No sábado E Às vezes também Por algum motivo Você não pode ir Mas você pode entregar Sua comprovante de mensalidade Para algum amigo Ou algum parente E ir na reunião E participar da reunião Para retirar a carteirinha E depois a pessoa Que participou da reunião Passa para o sócio Mas o importante É que o próprio sócio Esteja presente Na reunião Na palestra De algumas pessoas O Gêmeo O Thiago 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 Boa noite Boa noite aí Todo mundo Domingo Sou o Bernardo Ganhar Se Deus quiser Mais um jogo No time Que nos química nada Para torcer para quem? Torcer para o Palmeiras É isso aí O Caio tem que ir no Facebook Da torcida Sobre a federação Tem até umas outras datas Depois Em maio tem duas E em julho também já tem uma Então Sobre a macarronada E é isso aí É nóis Tá certo Thiago Boa noite Marquinhos Boa noite aí Só do Catatau Dá tempo O Catatau na verdade Ele está com dengue Ele está com dengue Ele está em repouso Porque a Zona Norte É zona de epidemia Epidemia E olha que ele mora No bairro mais nobre Da Zona Norte Ele está com dengue Imagina que ele mora Lá no Jardim Fontales Bolinha Trememper Jassan Meu Deus Você até no Jardim de São Paulo O pessoal vai pegar um dengue Pra ele O que eu deixando De ver o tramo Na verdade Ele pegou dengue Porque Muita falta de água De São Paulo Principalmente ali Na região da Catareira Que é a região Norte De São Paulo A piscina dele Estava sem Um pouco de água Nível baixo Por um homem morto Por um homem morto Na piscina E aí Chamou os mosquitos da dengue E ele foi picado Virou criador Mas eu fiquei sabendo Ele já resolveu Contratou uns camelpipa E já encheu a piscina dele Já colocou o cloro E já está tudo certo Tá certo Marquinhos Deu nosso horário aqui Boa noite pessoal Até terça que vem Esperamos aí com uma vitória Em São Bernardo Lá e mais boas notícias Falou Boa noite Ah, se eu olhar na vitória Até que parece bastante Não é?